Bem, e hoje eu vim agradecer, agradecer a todos, agradecer a todos vocês de São Paulo, de Minas, de Belo Horizonte, de São Paulo, se eu esquecer de alguma cidade aqui, vocês me lembrem, pode escrever aqui nos comentários, de Minas, de São Paulo, de Pernambuco, de Fortaleza, e assim vai, eu vim aqui agradecer a mil visualizações, eu sei, eu sei que é pouco, vocês devem estar achando, ah, é pouco, mas para mim é muito, chegar a mil visualizações, quer dizer que vocês, que estão do outro lado da telinha, estão me assistindo, e estão gostando, estão gostando, então muito obrigado, do fundo do coração, muito obrigado mesmo a esse mil visualizações, mil visualizações, obrigado mesmo, e vamos chegar a dois mil visualizações, vamos chegar. e é isso pessoal, vim mais aqui, agradecer a vocês, agradecer a todos vocês, se lembrem que esse, como eu falo, esse canal não é só meu, é de vocês, então pessoal, muito obrigado mesmo, pelo caro de todos vocês, muito obrigado, e vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar, eu vou continuar, eu vou continuar botando vídeo no canal, explicando para vocês, sobre a deficiência, entrevistas, e é isso pessoal, muito obrigado mesmo, pelo caro de vocês, e se inscreva nas minhas redes sociais, no meu Instagram, Papo Diferente, com Diego Cama, e no Facebook, no meu Fanpage, Papo Diferente com Diego Cama, tudo é Papo Diferente com Diego Cama, minha rede social, eu vou deixar aqui embaixo, e é isso pessoal, muito obrigado, se inscreva, curta, dê muito like, e é isso.